Você já ouviu alguém dizer que algo é bárbaro ou para elogiar? Mas será que sempre teve esse significado? Hoje vamos explorar uma palavra que atravessou séculos de história e adquiriu muitos significados diferentes em bárbaro. Neste vídeo, vamos entender de onde vem essa palavra, os contextos em que ela é usada e como ela se transformou ao longo do tempo. A palavra bárbaro vem do grego antigo, onde era usada para descrever aqueles que não falavam o idioma grego. Ou seja, inicialmente, significava para o estrangeiro como aquele que não faz parte. Mais tarde, passou a descrever comportamentos considerados ou selvagens com ou não civilizados ou pelos gregos e romanos. Hoje, o termo bárbaro ganhou novos significados. Em português, usamos bárbaro para descrever algo incrível, surpreendente ou excelente. Por exemplo, desse show foi bárbaro. Curioso, né? Uma palavra que já foi um insulto agora é um elogio. Vamos imaginar um cenário, vem um jogo de RPG, um personagem bárbaro que é aquele que possui habilidades brutas, quase selvagens. Ao mesmo tempo, no nosso dia a dia, um amigo pode elogiar uma festa dizendo que ela foi um bárbara, ou seja, sensacional. E você, já usou ou ouviu bárbaro em algum sentido diferente? Comente abaixo e compartilhe seu exemplo com a gente. De um significado de exclusão na antiguidade, bárbaro se tornou um adjetivo de elogio no nosso vocabulário. É incrível como as palavras evoluem. Se você curtiu essa jornada pelas palavras, dê um like e se inscreva no canal. Quer descobrir mais significados e curiosidades como essa? Então ative o sininho para não perder nenhum vídeo.